Olá, bom dia. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com a equipe de coordenação política do governo. À noite, às 8 horas, ela participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2015. A premiação existe desde 1991 e é entregue pelo Ministério da Cultura a pessoas e entidades que contribuíram com o seu trabalho para valorizar a cultura no Brasil. A edição desse ano vai homenagear o poeta Augusto de Campos. 34 personalidades, órgãos e entidades vão receber a Ordem do Mérito Cultural em diversas categorias. E hoje, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos lança o mapa da violência sobre homicídios de mulheres. A pesquisa mostra que, entre 1980 e 2013, mais de 106 mil mulheres foram vítimas de assassinatos no país. Só em 2013, foram quase 5 mil. O estudo também aponta um aumento de 54% no número de homicídios de mulheres negras. A publicação foi feita pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Thaisa Dias, Direto do Planalto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL